The Last Dance Sabemos que quando o Fallen começou a planejar esse time, o qual representaria talvez o último passo de sua carreira A prioridade era jogar com pessoas que ele amasse e que fizeram parte, estavam ali nos momentos mais importantes de sua carreira A ideia inicial era voltar a ter aquela line-up que em 2016 ganhou os dois mundiais de CSGO Ou seja, Fallen queria, obviamente, jogar mais uma vez com Fer, FMX, Coldzera e Taco Porém, nem tudo são flores Taco, extremamente bem encaminhado com a equipe da Godsent Jogaram o último Major, não param de subir no ranking da HLTV Não fazia sentido o Taco abandonar o projeto que ele está atualmente Com isso, a Last Dance já sabia que precisaria de um quinto jogador Mas não demorou muito para o Coldzera também pular fora do barco O Coldzera planeja morar na Europa junto com sua família E por isso, ele precisa de um time que atue na Europa Por isso, ele foi para a Zero Zero Nation Não demorou muito e o substituto do Coldzera apareceu Bolts Mas ainda sobra uma vaga Uma vaga que precisa ser preenchida de maneira muito inteligente E aí, apareceu o Vini Muitos falam que o Vini é apenas um tapa-buraco Que não é um jogador que está no mesmo nível dos outros jogadores da equipe Quem fala isso, muito provavelmente não sabe quem é o Vini Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachão 1367, rapaziada Hoje, 15 vezes que o Vini provou ser um dos jogadores mais consistentes Do cenário não só nacional, como o cenário mundial de CSGO Manda esse vídeo aqui para aquele seu amigo que é hater do Vini CSGO.net, utilize o cupom RUBI e ganhe 40% de bônus E esse mês aí, sorteio De uma medusa, duas butterflies e uma coringa em sete vulcan Quatro skins para quatro pessoas diferentes CSGO.net Site e formulário na descrição Insane.g, o melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus O Vini começou muito cedo no mundo dos jogos Com 5 anos, ele já jogava por influência do pai Jogava Half-Life, CS1.6 Porém, ele mesmo disse que o jogo que mais jogou foi o Call of Duty Muitas pessoas acham que o primeiro time profissional do Vini foi a FURIA Mas não No Brasil, em meados de 2016, 2017 Ele jogava por uma equipe chamada T-Show E desde lá, ele já tinha um certo destaque aqui no cenário nacional Você tá duvidando? Então olha esse clutch que ele fez contra, na época, um dos melhores times do Brasil Detalhe, ele tava com um de vida E já vai encontrar três oponentes Levou dois, que duas balas sensacionais aqui de USP Mas ele fica com um de vida contra três Vai ter que fazer isso, mais três Olha só o Vini, sensacional Já leva mais um E agora só tem dois oponentes pela frente Lembrando que ele ainda tá com um de vida E com o Defuse Kit e o Smoke pra tentar trabalhar, né? Mas ainda é muito difícil pra ele Ele vai ali pra cima, já levou o quarto Que que é isso, Vini? E ele tem Smoke Meu Deus, tem a Smoke O Defuse pode fazer o Ninja E agora o Nex vai tentar estremfar ali pra eliminar o jogador Nossa, que round! Não sei se vocês notaram Mas na época, tinha um jogador ali Que jogava no mesmo time que ele, chamado Guerri Guerri era jogador E ele foi chamado pelo Akari Para montar uma line-up de CSGO Para uma nova org Que no caso era a FURIA Junto do Guerri, veio o Vini Então ele sim, foi o primeiro Ou um dos primeiros jogadores da história da FURIA E pela FURIA ele ganhou muita coisa Muitos títulos Embora nenhum de grande expressão Porém, assim como a FURIA De 2017 até 2021 Se tornou uma das maiores orgs do mundo O Vini, de 2017 a 2021 Também se tornou, no CSGO Um dos maiores jogadores do mundo Com o Vini A FURIA disputou três majors de CSGO E ele sempre foi um jogador muito consistente O Vini não é considerado o jogador mais esquilado Dos times que passou Não Mas sim, um dos jogadores mais consistentes e importantes A função que ele faz é muito difícil Mesmo assim, ele faz com maestria É um cara que, como o Fer diz Faz o que sabe que é correto E não o que quer fazer O que acha que pode ser correto O Vini é um cara muito positivo Ele é um cara sempre que pensa no lado mais cheio do copo Do que no mais vazio Então, ele é um cara que não liga muito pra tipo de resultado E isso é bom, né? Você tem que ter uma mentalidade assim quando você está treinando O Vini não foi um tapa-buraco Ele foi uma grande oportunidade Quando o The Last Dance precisava de um quinto jogador Coincidiu dele estar saindo da FURIA E o Fallen trata muito o Vini Como uma nova escola do CS Uma escola diferente Uma escola que aprendeu coisas diferentes Do que o Fallen aprendeu nos últimos anos Sangue novo Um cara da escola diferente de CS Tem tudo a ver com o nosso projeto Vamos ver se ele vai gostar da ideia do time E o Fallen, mesmo mais velho Mais experiente Com muito mais vivência Ele tem muito respeito pelo Vini Dá pra ver os dois conversando Que o Fallen tenha a humildade Em saber que ele tem muito a aprender com o Vini Assim como o Vini tem muito a aprender com o Fallen Ah, cachorro Então, por que o Vini saiu do time da FURIA? O Vini saiu porque o time da FURIA precisava muito de um AWP O Cacerato, às vezes, improvisava com a Alpe O Art também Mas nenhum dos dois É um Alper de ofício Não É... Tava na base da improvisação E o Safe Disparado Um dos melhores jogadores do Brasil Mano, a FURIA queria muito Safe Essa é real A FURIA queria muito Safe E alguém precisava sair do time Qualquer jogador que saísse do time da FURIA Seria injusto Porque todo mundo lá tava jogando muito bem Acabou sobrando pro Vini Mas, assim Ele não tava jogando mal Ele tava jogando muito bem Tão bem Que assim que saiu da FURIA Ele foi sondado pela Liquid, cara E pra quem ainda fala que o Vini não é do nível do The Last Dance Cara, esse é o comentário mais sem sentido da história Até porque Nos últimos dois anos O Vini conquistou muito mais coisa Do que qualquer jogador que tá ali na line-up Nos últimos dois anos Ele é o que obteve mais sucesso no cenário mundial de CSGO Isso é um fato Pô, mas você ainda duvida do cara? Então deixa eu mostrar algumas coisinhas aí pra vocês A FURIA tava perdendo de 15 a 8 E o Vini de TR ficou sozinho Contra quatro jogadores da OG Os caras estavam semi-armados Tinha uma ALP Tinha uma AK Uma Digo e uma CZ Pô, mas o que o Vini fez aqui foi surreal, véi Mais um clutch do Vini, tá? Ele só tinha uma 5x7 E ganhou um 3x1 Contra Lucas1, VSM e KNG Seu jogador todo mundo conhece Noção de jogo a mil Era uma MD3 contra a Liquid Último mapa FURIA perdendo de 17 a 15 Tava no overtime O cara manda uma desce Nunca vi isso Nunca vi isso, cara Nunca vi isso Jogada recente também Contra a Intropic no Major Intropic, sei lá Último round Último round Do terceiro mapa 15 a 12 Caramba, aí ganhou um 3x1, véi Como pode isso, véi Como pode, meu amigo É um x1 É um x1 É um x1 É um x1 Bora, Linguissuto Você sabe Não perde, véi Ele sabe Ele sabe de onde tá vindo Acabou 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 Se você olha pra eu ouvir Me falar que ele não é um jogador bom Que ele não é um jogador amigo da Estudência Você definitivamente Não conhece ele Não viu esse vídeo Se você não Serk está holding this though and if he sneak peeks the angle Vinny's actually going to nail it Hidden on the other side of Jens at least He's put a wall between him and Ethan Now he suspects Vinny ready as ever Yep Oh they're going to take themselves A bit of eco here A slight investment coming in on the MP9 Vinny with that SG is just absolute filth Triple kill Doesn't even scope him once Doesn't need it Anyone left alive Hoping for a couple of 1Ds Maybe pan the stats a little bit But it's not going to Hold on to their utility But the fact is they're going to try and play Off Vinny He is fantastic in the last round This time What? How does he get Kajam? Kajam is literally waiting for him He's just solo triple Well I think now big pair of frags Home Alone will be felled And the hit does appear to be coming into its upper Vinny crouching into the crosshairs Making that boss P2 Nice to have And you can see Vinny coming in on the ramp From behind him That's an instant shot there by Vinny See Benly down to 23 HP He's going to actually hold his position right now That he's gotten in towards Hut But he is the low man So he's got to be careful Oh nice opening kill there from Vinny Now 1v1 He does have the opportunity to pick up that bomb But does he know Sliding around the catwalk here On the lower bomb Say he can play very cautiously One bullet Pretty much all it will take to drop Ben A headshot certainly Maybe more than that It will also work out Checking though Ben's now got the spot They've seen each other He's got the tap He's toying with him It all comes down to timing And it will be Vinny Who comes out on top A full ace And if you does have the bomb He has So Again We'll be seconds out to time We'll be seconds out of time If you take that We'll be seconds out of time If you take that We'll be the стан partnership And if you take that We'll be second out of time We'll be second out of time A full ace And if you take that We'll be second out of time And if we whales And still Be